Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama a professora especialista em sistemas imunológicos, sistemas digitais também, professora da faculdade Venceslau Braz participando do nosso programa, professora Poliana Marcondes. Bem-vindo ao nosso programa, bom dia Poliana. Bom dia, tudo bem Otávio? Beleza? Poliana, vamos começar, vamos falar sobre a importância do sistema imunológico forte nesses tempos de frio. Então, a primeira pergunta que eu faço, o que que é sistema imunológico? O sistema imunológico é um sistema de defesa do nosso corpo. Ele é formado por várias células especialistas e nos defender que são produzidas pelo por órgãos específicos do corpo. Então, vamos começar a ele ficar dentro do corpo? Ele fica dentro do corpo, então é um sistema de defesa, ele é próprio para nos defender, são células próprias para atacar tudo que entrar de estranho no nosso corpo. Tipo assim, farpa? Tipo uma farpa, eu tenho uma imagem que eu mostro para os alunos nas aulas que de uma farpa entrando numa pele e os glóbulos brancos todos migrando para a volta dela para defender. É lógico que é uma tentativa ali, né? Que não é bem sucedida, mas eles migram. É, porque no mais eles vão acabar lutando contra as outras células que entram junto com a farpa, né? Células bacterianas, por exemplo. Então, é, vírus? Vírus, bactérias, fungos, é, até, até mesmo assim, se a gente tem contaminação de alguma substância estranha, eles nos defendem contra tudo. Então, a função desse sistema é defesa do corpo humano. Exatamente. Agora, o que é que enfraquece esse sistema imunológico? Então, o que a gente mais fala do enfraquecimento do sistema imunológico é a alimentação. É óbvio que existem algumas doenças que o corpo, por exemplo, uma doença, um câncer, né? Então, a pessoa vai passar por um tratamento quimioterápico e essa quimioterapia, ela vai trazer baixa da imunidade. Certo. Existe, mas o principal mesmo que a gente fala é a questão da alimentação. Idosos normalmente tem a imunidade mais baixa, gestantes, que são as pessoas que a gente fala que são de risco imunitário. Então, essas pessoas, elas têm que melhorar a alimentação, cuidar mais, cuidar mais dos ambientes onde elas estão. Mas, no geral, da população, há bebezinhos também, né? Bebês recém-nascidos, eles ainda estão formando o sistema imunológico deles. Então, eles também têm baixa imunidade. Mas, no geral, o que comanda mesmo a produção de todas as células do corpo é uma alimentação adequada. Agora, isso aí é o que fortalece. Isso. E isso, se eu não tenho uma alimentação adequada, ele fica enfraquecido. Vou lhe fazer uma pergunta direta. Estresse enfraquece o sistema imunológico? Sim. Então, existem vários estudos. Camila, tá aqui, já pegando aqui a deixa. Tem vários estudos que demonstram que a falta de vitamina D, ela tá relacionada ao estresse, ela tá relacionada ao nosso humor, a produção de cortisol. Então, o estresse por si só, ele é um fator que acomete, sim, o sistema imunológico. Mas como? Ele destrói as células? Não, não. Existe uma produção baixa. Porque o estresse... Ele enfraquece, então, no sentido que o sistema não consegue manter a produção normal dele, é isso? Exatamente, isso mesmo. Então, o estresse, ele tá relacionado a vários fatores no corpo. Se a gente for pra pensar, a palavra estresse, ela é muito ampla. Então, o nosso corpo, quando ele tá passando por um estresse, significa que ele tem várias outras situações pra ele coordenar. E aí, uma das situações que tá relacionada diretamente ao sistema imunológico, é realmente a o nosso estado de espírito, vamos dizer assim, pro professor entender. Estado mental. Estado mental. Então, se eu tenho qualidade de sono, se eu tenho uma qualidade de humor, que aí o humor vai variar, obviamente, mas assim, nesse sentido de que pensar que o sistema nervoso, ele está diretamente relacionado com o sistema imunológico. Ah! Certo? Pode crer. O sistema digestório também. Então, todos eles estão conectados, é óbvio, né? Não tem como separar um deles. Mas se eu fosse falar assim, quais são os fatores que diminuem a nossa imunidade? Então, seria doenças do sistema nervoso, doenças do sistema digestório e pode observar que uma pessoa que tem problemas de estresse, estafa, fadiga, ansiedade, depressão, ela vai ter problemas do sistema digestório. E aí, se ela tem problemas do sistema digestório, ela não tem uma absorção das substâncias necessárias para a produção de células de defesa. É muito interessante essa integração toda. Então, se o... Vou dar um exemplo aqui. O deprimido não tem mais fome. Por exemplo, ele não vai sentir fome, certo? Não sente. Aí começa a afinar, vai emagrecendo. Vai emagrecer. E aí, por exemplo, pensa então, você pegou o caso do deprimido, da pessoa com depressão. Essa pessoa, ela vai ter uma diminuição de exposição ao sol. Ela não vai querer sair de casa. Ela não vai querer... Normalmente, os depressivos, eles ficam fechados, cortinas, locais fechados, mesmo não gostam de sair. Então, ela vai ter menor produção de vitamina D, porque a vitamina D, ela é sintetizada na luz solar. Ela é sintetizada pelo nosso corpo. Então, se eu tenho uma diminuição da síntese de vitamina D, que é necessário, por exemplo, pra deixar a minha imunidade num estado bom, vamos dizer assim, né? Pessoal entender? Então, eu vou ter uma... um sistema imunológico enfraquecido, certo? Pra essa pessoa. Isso eu tô falando só da vitamina D. Se a gente for parar pensar, um deprimido, ele também não sente fome, não tem a necessidade de se alimentar. Então, ele não vai consumir alimentos com vitamina C ou outros que tem antioxidantes que recolhem substâncias que são tóxicas pro nosso corpo. Percebe? Não percebem. Não, tô percebendo uma... uma... um efeito dominó, né? Um efeito cascata que vai deteriorando, atingindo o corpo todo, né? Exato. Isso mesmo. Poxa, super interessante. Então, você já explicou por que manter forte. Agora, como manter forte o sistema imunológico? Então, a primeira coisa que a gente indica é a aumentar, principalmente agora no inverno, a gente pode ver que eu acho incrível como que a natureza, ela ela está diretamente relacionada ao que acontece nas estações do ano, né? Então, por exemplo, agora é uma época de limão rosa ou limão cravo, alguns conhecem como limão cravo e ele é riquíssimo em vitamina C. Então, a gente consumir mais vitamina C no inverno, a gente vai melhorar as nossas células de defesa. A própria vitamina C, como eu disse, ela é antioxidante, então ela ajuda a retirar do nosso organismo substâncias que podem ser tóxicas. Então, fortalece o nosso sistema, porque ele vai ter menos coisa também pra combater, certo? Então, a vitamina C, consumo de complexo B também ajuda na formação das nossas células. Todas as nossas células do corpo precisam de vitamina B, complexo B, principalmente a B12. Então, alimentos que são verde escuro, por exemplo, brócolis, couve, são ricos em vitamina B. Carne vermelha também, só que muitos não comem. Então, aumentar a ingesta de feijão, os alimentos verde escuro, esses trazem também a vitamina do complexo B. E a vitamina D que eu já expliquei. Eu acho que esses são os principais. Eu lhe pergunto, atividade física? Ajuda bastante, porque na atividade física, no suor, a gente elimina muitas substâncias que são tóxicas. Olha. Né? E também ajuda na produção de cortisol. Então, produção, vai mantendo um nível estável, vamos dizer assim. Então, tinha uma aluna que ela estava com um problema grave de imunidade, estava fazendo um tratamento, inclusive, com um médico famoso aqui de Itajubá. E aí, ela começou a, a gente começou a conversar, né? Aluna da faculdade, a gente começou a conversar, ela foi pra academia, foi pra fazer atividade física e melhorou, nossa, cem por cento. Não posso falar de outra forma, melhorou cem por cento a imunidade dela. Ela estava com uma doença, inclusive, de pele, uma doença autoimune e e aí, que é a urticária e e ela melhorou muito. Ela não teve mais crise depois que ela começou a fazer exercícios físicos diariamente. O Poliana, se alguém quiser mais dicas sobre o sistema imunológico, pode procurar a professora Poliana lá na faculdade? Pode, será um prazer receber. Como? Então, lá na faculdade, a gente tem a Poliana, que também, mesmo nome, né? Me achará. A Poliana, ela agenda e depois, eu não sei se você vai passar o telefone ou eu mesmo passo, mas a Poliana, ela agenda. Eu passo? Tá. Já passo já. Então, ela agenda e a gente pode atender lá dentro da faculdade, a gente tem também ali no setor de, no banco de leite, pra quem quiser levar as crianças pequenininhas, as mamães que tiveram bebês agora recentemente, querem aprender a amamentar. Eh, a gente tem o banco de leite, que também é gratuito e auxilia as mães a, a, a amamentarem os bebês, o que faz também que a imunidade deles, eh, estabeleça. E também tem na, na unidade de lesão, que a Valquíria também atende lá e pode, eh, apesar de ser um centro de lesão, se quiser procurar a Valquíria pra algum atendimento, só procurar lá na faculdade também. Maravilha. Professora Poliana Marcondi, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, por essas informações super importantes, principalmente considerando que estamos aí já em época de frio. Sim. Estamos no inverno e sistema imunológico é o centro de toda a nossa resistência interna. Sim. Até breve. Obrigada, só passar o telefone da Poliana, do marketing e comercial é nove oito quatro zero quatro trinta e três sete nove nove oito quatro zero quatro trinta e três sete nove. Só mandar um zap pra ela que ela. Pronto. Passa todas as informações. Ela conecta com você. Isso. Com a outra Poliana. Isso, com a outra Poliana. Conversamos aqui com a professora doutora Poliana Marcondi, que é professora e enfermeira também da faculdade Venserlau Braz, participando do nosso programa nas ondas da Panorama. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho